A Explicação do Céu e do Inferno Edjar Dias de Vasconcelos Quando o santo faz muito milagre, acredito que tem a parte com o demônio. Quando faz muitos milagres para poucas pessoas, então tenho certeza que o santo é o próprio demônio. O bom santo não faz milagre, apenas ajuda a pessoa a ser boa. Entenda, por favor, a metáfora. Mas o que é a metáfora? Tem santo que é mesmo o diabo. Bom, a grande questão é que o santo fala de Deus e sabe exorcizar o espírito bíblico. Entretanto, ele quer levar para o inferno um, dois ou três. Levar para o inferno os merecedores do céu. Todavia, a epistemologia central do diabo Passa uma ideologia para o povo simples Que ele é Deus Porém, é o diabo Mas o povo simples, por falta de discernimento exegético Acredita, de fato, que ele é Deus Quando é o diabo Qual o significado da metáfora? É Deus e o diabo apenas uma etimologia Todavia, existem diferenças O Deus que é o diabo Objetivo é tão somente construir o inferno Então, o diabo dissimulado de Deus Inlude o povo simples Com esperança de obter o céu Com efeito O povo pobre Contempla Deus Quando está louvando o diabo Recebe em troca o inferno Imaginando o céu Sobretudo Quando a preocupação do diabo Disfarçado de Deus Levar para o inferno Um, dois ou três Quem são os seus alvos preferidos? Aqueles que mostram ao povo Que o diabo é o diabo E não Deus Povo brasileiro entenda Metaforicamente A metáfora Contrariamente Vocês converterão ao diabo Pensando que é Deus E será muito tarde Quando a alma descer As profundezas do inferno Edjar Dias Divas com salvos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.